E aí galera, beleza? Aqui é o Walter da distribuidora Planalto, sim ele mesmo né, estamos aqui mais um dia no país da putaria, não é? E tem muito tempo que eu não gravo vídeo fazendo compras né, pra distribuidora, então, pra não fugir do costume Estou indo agora na Tacadista, no Sim Atacadista, aqui perto da minha casa, perto da distribuidora E vou fazer uma comprinha lá, eu vou gastar uns 3 mil a 4 mil reais, não sei Vamos ver quanto que vai dar a compra lá né, e vamos ver se essa compra cabe dentro desse mob né, vamos ver se cabe dentro desse mob Puta que pariu hein velho, puta que pariu, então é isso, olha só, estou dirigindo aqui, estou indo lá fazer a compra E vamos ver né, provavelmente vou gastar só uns 3 mil, porque os outros dinheiro que eu tenho aqui eu preciso ter uma reserva Porque eu preciso comprar outras coisas né, mas na Tacadista eu vou ver se eu consigo gastar apenas 3 mil né Porque as coisas estão tudo muito caras né, nossa polícia ali velho, vou ter que parar de gravar, puta que pariu Valeu, falou É isso aí ó, acabei de chegar aqui, no Sim Atacadista aqui no meu setor, perto do meu setor E eu quero comprar, tá vendo, dá pra vocês verem aí, essas cocas de 1 litro, de vidro, é a mais gostosa que tem né Então eu vou ver se tem aqui, se tiver eu quero comprar, eu quero começar a comercializar esse tipo de refrigerante né Coca você tem que ter de tudo, Coca de tudo tá, todo tipo de Coca, 600, lata, enfim Vamos gravar aqui, vamos fazer compra, que eu estou com pressa É, primeiro eu já vou no energético né, vou comprar só um Nossa, mas vai gastar 3 mil, é, acho que 3 mil dá muita coisa, mas 45 Ó, o que eu costumo comprar pra pôr na distribuidora, é esse aqui ó, enfia a mortandela nos seus clientes Cara, enfia a mortandela, enfia o salame nos seus clientes, tá, vou pegar dois de cada aqui Porque esse aqui vende, mano, esse aqui vende também, vou pegar uns dois esse aqui Pronto Vamos mais, vamos ver mais aqui ó Ó Limoneto 37, vou pegar um também Fazendo uma bagunça aqui Esquema da água velho, eu sempre falo, cara, água você sempre tem que pegar o mais barato mano O povo não tá nem aí pra marca mano, pra nem ir pra marca Geralmente eu pego essa cristalina aqui, ela é 9,50 né, sai 80 centavos, 92 reais Já dá um lucro bom né Então, coloca aqui, você vê, olha a diferença Tem essa aqui de 9,50 e tem essa aqui de 15,99, mano, você tá doido, velho Só porque é da cristal, moço, a pessoa chega na sua distribuidora, tem água, tem, você pega aquela lá e entrega e já era, velho Já era, já era, vou pegar uma com gás aqui, geralmente eu pego essa aqui ó 14,90, uu, que pariu, tudo caro, tudo caro Tô mandando aqui, ó Suco, vamos lá, suco laprute Geralmente eu pego de uva, o de uva que tem mais saída Ó, 34,30 Pois é, agora suco de 1 litro, geralmente eu compro sempre esse aqui de uva, né Eu compro dois, compro um de uva e pego um de pêssego, né Ele tá 24,90 O negócio é o seguinte, se você comprou o Lafrute já, velho Nossa, meu carrinho ruim do caralho, mano Se você comprou o Lafrute, mano, não tem necessidade de você comprar o Del Valle, cara Bobeira, tá? Bobeira você pegar o Del Valle, beleza? Já tem o Lafrute, já era, cara, fechou? Ah, vamos lá Coca, velho, vamos pegar essas cocas aqui Olha aí, o preço da Coca R$41,50 aí, Brasil Sai a R$6,92 É, deixa eu pegar aqui, pôr no carrinho Ó, tem essa Coca de 1 litro pet Só que, como eu vou comprar de 1 litro de garrafa de vidro Então eu vou pular ela e vou pegar de lata A lata tá R$28,99 R$2,42, vai dar R$3,50 Essa aí, vamos lá Fanta R$34,50 E Sprite R$34,50, né Geralmente eu compro só Sprite, Fanta e Coca De refrigerante Eu não compro nada além disso, não Porque é o que sai, né Você tem que comprar o que sai Certo? Tô gravando e filmando com uma mão Olha os preços daqui pra você ver Ah, o Mineiro também sai Isso aqui eu preciso comprar Esse neirinho aqui, ó Só que eu compro de 2 litros R$32,50 Dos refrigerantes Isso aqui é o que mais sai, né Aqui na minha cidade O Mineiro Então isso aqui leva também Olha pra você ver Já tô enchendo o carrinho aqui, ó Só de refrigerante Ainda falta cerveja Vamos ver mais aqui Ahn Por enquanto, refrigerante Acho que é só isso aqui mesmo Queria levar uma Sprite em lata Mas não tem Fanta uva eu não levo Fanta laranja eu também não levo Porque não sai Eu não levo porque não vende Entendeu? Então é por isso Ah, agora Sprite eu vendo Nossa, Sprite eu vendo muito Cerando Sprite em lata R$26,80 R$2,24 Eu vendo a R$3,50 Sprite em lata é bom Ó, Sprite aqui Compensa comprar, viu O povo gosta De ajudar uma chupada, né Você compra, ó Isso aqui E esse aqui também É bom pra dar troco, viu R$7,20, ó Aliás R$5,50, né Mas por que Tem que ter dois preços aqui, mano Ah tá Diferente Esse aqui mesmo Vamos lá Ó, meu Deus Compensa comprar Você compra um ou dois de cada Não precisa ter muito, entendeu Só pra você encher linguiça Lá na sua distribuidora Saca? Não tem nem o preço aqui, mano Se você compra pra encher linguiça Certo? Tem outro sabor aqui embaixo, ó Vou pegar desse aqui também Peraí Aí você compra os Nesimio hoje Tá vendo? R$1,89 Só que tem mais barato, né Nossa, eu tenho a minha cara aqui Eu não tava vendo R$3,99, né Geralmente eu vendo a R$5 Só que eu vou ter que dar uma aumentada Porque tá Tá caro Vou pegar mais dois aqui Então aqui é o esquema, ó Por quê? Aqui é muito barato, velho Aí o que acontece? Você pode comprar E colocar no balcão Pra encher linguiça Comprar maionese As pessoas compram maionese Vou levar duas Vou levar molho, extrato Vou levar Isso aqui eu tô levando mais barato Vou colocar mais barato Isso aqui, R$1,19 Então eu vou levar dois Esse é o enche linguiça Lá, entendeu? Vamos ver outra coisa aqui, ó Esse barbecue aqui também é bom Leva dois Ah, vou ver mais aqui Azeitona, velho Azeitona eu vendo demais Então tem que ter R$3,99 Vou levar uns três aqui Esse aqui é com caroço Mas foda-se Molho Compensa levar molho? Compensa, cara Por quê? Porque é barato, porra Olha o preço Se bem que antes era mais barato ainda, né? Nossa, esse cliente tá caro, velho Puta que pariu Ai, ai Então tá bom, então Olha só o preço dos palmitos Só com palmito no cliente Olha aí Ai, meu Deus Tá, vamos ver aqui Geralmente quando eu pego um desse aqui Eu vendo a R$18,00 Quando eu pego esse aqui Quando eu pego esse aqui R$18,00 Geralmente os preços são R$18,00 Independente de quanto que eu pago aqui Esse aqui também é R$18,00 Sacado, né, velho? Nossa, mano Por que o meu mito é tão caro, né, velho? Tá louco Esse aqui é Olha, mano Puta, velho Vou levar esse aqui Esse aqui também é compensa comprar Só que você pega mais baratinho, né? Tipo esse aqui, ó Salsa de estilatado Você pega dois Só pra você ter mesmo, entendeu? Muita gente compra cerveja Quer comprar pra beber, sacou? Ó Pra tirar gosto, entendeu? E você pega um ou dois Acabou, você vem cá e compra mais É assim que funciona, tá? Acho que aqui tá ok Não precisa de mais nada, não Vamos passar pro próximo Ó, o Gatorade Geralmente eu só levo de um sabor Que é esse aqui, ó Que é o que sai, né? Essas compras, velho Lembrando que eu só tô gastando R$3,000, tá? Então Eu não posso levar tudo que eu quero aqui Porque não vai dar Sacou? E é isso Deixa eu ver aqui, ó Agora as batatinhas Pipoquinha Então aqui compensa também Tá? Ah, mas eu quero comprar Só dar uma chips Só dar uma chips Porra, aqui é uma chips, mano Você tem dinheiro, velho? Tem que comprar o que sai, tá ligado? Não precisa dar uma chips Pra que uma chips, né? Então é o seguinte, ó Vou pegar um desses aqui Que ele é R$9,60 Vem R$10, tá vendo aqui? Eu vendo R$2,50 Então R$25,00 de faturamento Essas pelinhas saem bastante Só que esse aqui tá caro, hein, velho? Puta, que pariu, velho? Mas tem que ter, né? Fazer o quê? R$9,50 Esse aqui, ó Esse aqui eu vendo a R$3,00 R$3,50 Também tem que ter E vou pegar as coquinhas, ó O cara querendo me atropelar Pera aí Vamos ver aqui, ó Essas Esse aqui, ó É o tipo Como é que chama aquela delmas chips? Pô, esqueci o nome, velho Ah, foda-se Isso aqui é bom de saída, tá? Mas Enfim Vou levar essas batatinhas aqui Que é R$1,50 Vou levar uns R$10,00 aqui Fica dois Mais dois Isso aqui sai bastante, ó É R$1,50 Você pode vender a R$3,50 E vende, viu, parceiro? Vende E essa aqui de doce, cara Você tem que ter também, velho Essa aqui tá estourada, né? Pra tomar no fundo Essa aqui, ó Essas pipoquinhas de doce aqui, ó Nossa, vai dizer que você não gosta Isso aqui é muito bom, cara Isso aqui sai bastante Eu acho que de pipoca tá valendo já, hein, cara Já deu, já É, já deu Vamos pro próximo Olha o preço dessas aqui, ó Isso aqui também é bom, ó Tem R$10,00 Olha só R$1,70 Só ouro Ah, se for só tem a compra também, ó R$8,00 Eu vim de R$110,00, cara Olha só R$8,00 Eu pago R$17,00 lá no outro Atacadista Mas tá bom Tem que ter Olha aí pra você ver, velho Cara Será que vai dar quanto, hein? Só que já deu Só que já foi mais de mil Fácil É, agora a gente vai pra ficar chato Ó, R$51,00 Vou levar só um Que eu já tenho lá na distribuidora Vou deitar Atenção cai e quebra Ainda mais eu Ó, os cabaré Velho barreiro Eu tenho lá Não precisa Compre o que precisa Caralho Deixa eu ver Caninha Isso aqui também Nossa, mano O que mais tem lá é cachaceiro, mano É dose É dose Ah, não vou vender dose não É, tá perdendo dinheiro Tem que ter dose De gengibre também Sai, só que geralmente É o de raiz amarga Esse aqui sai Esse aqui Presidente eu já tenho lá Vou ver aqui O para tudo Ó, esse aqui, cara Esse aqui É o carro-chefe Das cachaças lá, velho Porque o pessoal gosta De beber esse aqui, ó Quando toma cerveja, entendeu? Porque ele é amargo Então, enfim Esse aqui sai bastante Vou levar só dois Acabou, vem cá e repõe Lembrando que eu não tenho Muito para gastar aqui Só três mil Nossa, só três mil É, só três mil Corote não vende lá Ainda bem Vamos ver aqui Vamos passar para o outro lado aqui Ó, os vinhozinhos, ó Sempre é bom ter, tá? Vou levar dois A mais Natal, né? O povo gosta de um vinhozinho, né? Vai dar uma namorada Comer com queijo Vou levar dois suaves E dois secos Ó, os secos aqui Vamos ver os preços, ó Só um seco Soito pontos Caralho É tudo caro, hein, velho Puta merda Ai, ai Vou levar só um seco, né? Vamos levar só um Só que eu vou levar o tinto Precinho É, papai O barato é louco Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando baixo aqui Porque não quer gritar, entendeu? Olha os preços aqui dos vinhos Vocês tem que ver os da cerveja Vocês vão chorar Até que tá barato Até parece, né? Vodka Pelo menos eu levo uma garrafa dessa aqui Porque eu já tenho Esse aqui eu vendo bastante lá, né? Dose Dose de vodka Então eu vou levar só um Não precisa mais que isso Ah, agora esse aqui eu vendo bastante lá Esse aqui tem que ter, tá? Ó, R$7,50 Esse chope de vinho aqui, ó Moço, esse chope de vinho aqui É o canal, cara Esse que rola, viu? Vou ter que pôr ele aqui Chope de vinho é muito bom Vale muito a pena Muito a pena Ah, mas eu não entendi Cara, compra só um, velho Um ou dois Esse aqui leve, entendeu? Porque esse aqui vende bastante É muito bom Muito bom mesmo Tem esse aqui também Só que esse aqui eu acho que vou levar Vou mexer só com esse Canto largo aqui Que ele é melhor Por mais que Esse aqui tem um litro Mas esse aqui tem uma saída melhor, né, cara? Enfim É isso aqui Acho que só esse de cachaça É só esse aqui mesmo Não precisa mais que esse aqui não, cara Tá, então vamos pra cerveja Aí, ó Já fui pro segundo carrinho, hein Ah, tem que pegar esse aqui também, ó Ó, os litrinhos Que o pessoal fala bastante Olha só R$49,50, né? Da Brahma Da Antártica Esse aqui eu sei Esse aqui é meu carro-chefe, velho Esse aqui sai pra caralho Pra caralho Aí, ó Ele sai a R$2,15 Olha, ele sai a R$2,16 a unidade Vou vender a R$3,25 Vou dar uma aumentada nos preços Porque também não vou ficar trabalhando Pra ficar ganhando pouco mais, não Porra É isso aí Tá, tudo bem Aqui começa a festa, ó Pra cervejas, vamos lá Mistel, ó Mas sai R$32,99 Vou levar R$4 Vou fazer o seguinte Eu vou filmar os preços primeiro Depois eu vou colocar no carrinho Porque ficar filmando e pôr no carrinho é uma merda Olha só Escolzinha Palito sai bastante Brahma Shop também Tá saindo bem lá Petra já foi a época que saia bem Não sai mais Uma Boêmia, R$3,50 Brahma Valeu Daipabas Palitinho Esse aqui é bom Esse aqui é bom pra você Promoção, cara, ó Pega um dia que tá fraco lá E venda o preço de banana lá Só pra você Atrair o cliente Essas Peba aqui, ó Vamos lá Devassa A Bavária A Skin Skin Mais cara que a Bavária, hein? Quem diria, velho? Passa aqui Spaten Pega os preços aí Pra vocês verem Esse aqui é o preço de atacadista Tá? Tô na atacadista E Antártica É o que mais vende, né? Esse aqui é a Palito E a normal, né? R$29,50 Geralmente, quando eu compro Qualquer cerveja É R$7,00 de Acima do valor, né? Por exemplo, se é R$29,50 Eu coloco R$7,00 a mais, tá? Se é R$33,70 R$7,00 a mais Independente se é Palito Se é R$350,00 Foda-se Entendeu? R$7,00 a mais Fechou? Se você quer R$33,70 Vai pra R$40,70 Entendeu? R$41,00 Ah, faz desconto? Faço R$40,00 Entendeu? É isso Vou passar pro próximo aqui Ó Império Esse aqui também tem uma saída boa Escolpite Eu quero comprar escolpite Esse aqui não sai muito não, tá? Bem, pelo menos na minha Não sai muito não Eu acho que qualquer distribuidora De começo não sai muito não Ó, Estela Resembar R$24,80 Ó, mas aqui tá fraco Cerveja hoje, hein, cara? Tá, pessoal Tô brincando Nossa, bicho Tá louco Cadê as... Tá doido, hein? Fazer o quê, né? Faz parte, né? Porque vendeu demais, né? Vamos falar assim, né? É, não para não Botar a crisca e fogo Com o pessoal bebe Ó A Heineken aqui Sai R$32,94 O PEC Tá vendo? Isso aqui rola R$142,99 Vem dar R$750 PEC Vem dar R$40,00 Dependendo R$42,00 Dá pra ganhar uma grana boa A Budweiser Tá vendo aí R$4,35 Então é isso, pessoal Os preços são esses, tá? Tá, deixa eu comprar aqui, ó Pra você ver Já estão no segundo carrinho, ó O meu primeiro tá ali, ó Só tem refrigerante, suco Pipoca e malinha e da porra toda Tá, deixa eu fazer compra aqui Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Meus cachorros Aí, galera Pra você ver como é que ficou O carrinho de cerveja Olha aí, ó Duas caixas de profissos só O resto Só latinha Long neck Comprei umas zeros aqui Você teipava zero aqui também Umas cachaças Só esse aqui Será que dá quanto, hein? Vamos ver Um único carrinho de cerveja Você chuta quanto aí Os dois contos? Será que tem R$2,000 aqui, hein? Não sei, cara Só sei que vai ficar caro Ai, ai, ai Cara, é isso aqui, mano Vai começar no distribuidor, meu amigo Mínimo É o mínimo do mínimo Essa aqui é uma unhinha do pé Dedinho do pé Pra começar Tá? Vambora Aí, galera Três carrinhos, ó Três carrinhos R$2,800 Ainda faltou muita coisa Faltou sol Faltou corona Que não tem aqui Só que é o seguinte Na verdade Dava um carrinho, né? Só que eu precisei Ir passar no caixa Como eu tinha que falar Eu tinha que ir jogando Dentro desse carrinho aqui, entendeu? Mas, enfim Vou começar a forçar com esse cara aqui Pra atrapalhar ele A coisa da contagem Aí, quem vende Dessa coca de vidro aqui, ó Vem começar a comercializar ela Que ela compensa, hein? Aqui, ó Bora ver E aí, ó Olha só Você acha que esse tanto de carrinho aqui Esse tanto de compra, quer dizer Três carrinhos Vão caber dentro desse porta-mala aqui, velho Nossa, olha só Você vê Cadê nada Tem que pôr dentro do carro, lógico, né? Tem que pôr dentro É isso aí Olha o precinho aí, ó Deixa eu arrumar pra vocês aqui Verem aqui, ó Olha o valor da compra Olha o valor da compra R$2,800 R$54,00 Isso porque eu não comprei sol Não comprei corona Faltou um monte de coisa ainda Vou ter que passar em outro lugar e comprar Três carrinhos, ó Três carrinhos R$2.800,00 Você vê que R$3.000,00, né? Vamos arredondar aqui Não é muita coisa, né? Aí, ó Vamos sim, vai aguardar É isso Deixa eu organizar aqui A gente, tipo Eu mostro como é que ficou Aí, galera Pra vocês verem como é que ficou Pô, Fiat Vamos aumentar os porta-malas aí Dos carros, hein? Puta merda, ó Olha só Vou andar de Uber desse jeito Carregar passageiro agora Olha Tá bom, né? Já filmei demais aqui A gente dá pra tomar lá Tem muita coisa aqui, véi Só abrir a porta de cá Cai tudo Nossa, não tem essa tampa ainda, véi Ô caralho, hein? Tinha esquecido dela, véi É bom cheio pra entrar no carro É, a compra é isso aí, ó Lotado R$3.000,00 de compra, né? R$2.800,00 e pouco Mas aí eu vou ter que passar em outro lugar Comprar mais cerveja Porque aqui não tem Nunca vi isso Então é isso aí, pessoal Valeu demais Falou É, é isso aí, galera Ó, como é que tá o carro aí Lotado Nossa, preciso trocar de carro Tem que pegar um carro com carroceria Porque não dá não, hein? Puta merda, não é? Então é isso aí, pessoal Chega lá na distribuidora Eu faço o balanço lá Tudinho E a gente vê o que que vira Valeu É o Walter da distribuidora Planalto Sim, é ele mesmo Cara Como é que vocês estão? Do país da putaria Hehe